Acaba de ser aprovado o projeto que vai beneficiar de forma que as propagandas impressas sejam em papel biodegradável. O que muda com esse projeto e qual o benefício que traz para a natureza? Justamente no período eleitoral, há uma poluição muito grande de matérias impressas, santinhos, cartazes e outros folders. Então, isso é jogado no chão, vem a água da chuva, joga esse mundo de papel. Dentro dos canais, as bocas de lobo, a área de drenagem de água da chuva, determinando entupimento e também problemas para o trânsito, inundações e outras coisas mais. Então, esse projeto é da senadora Rosa de Freitas, eu relatei. O objetivo dele é utilizar material reciclado, ou seja, um biodegradável que se desfaz naturalmente, sem causar prejuízos à natureza e às pessoas. E, consequentemente, os danos ambientais provocados pelo excesso de papéis no período eleitoral. É um projeto cuidadoso, muito bem feito, com quem tem experiência, que a Rosa é uma senadora extremamente competente e experiente. Já disputou muitas eleições e conhece muito bem dessa causa. Obrigada, senador. Muito agradecido. Obrigado. 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 Obrigado.